Eu é que sei, 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 eu é que sei. O que é que se pode ler num jornal e numa revista? É, são coisas. É verdade, mas que coisas? São coisas de futebol. Mais? Palavras. E essas palavras dizem o quê? Não sei. O pai é com ele, as palavras. Mas olha, nos jornais e nas revistas, há fotografias. Fotografias de quem? De toda a gente. Jatares, almoços, quero almoços, lanches. Mas isso está na revista e no jornal? Não, também são notícias. Aparecem senhores muito famosos. São famosos porquê? Porque ajudam as pessoas, são escuteiros. Mas porquê que nos jornais e nas revistas há coisas escritas com letras grandes, depois há outras com letras pequeninas? Porquê? Para os cegos perceberem as grandes e os que conseguem ver, veem as pequeninas. O que é que aparece mais nos jornais? Milho. Milho? Às vezes é que ele parece milho para os pombos, sim, algumas notícias, mas... O que é que aparece nas revistas? Assim, pessoas famosas que aparecem nas revistas? Não, luxo. Pessoas com óculos nas revistas? Uau, se calhar um dia vou aparecer na revista, então. Aparece a Fafá do Bebém. O Ronaldo, às vezes, ele tira a camisola e depois faz assim... Suu! Ele diz suu. É suu o que ele diz? Sim. Uma revista, as páginas fazem tipo um som de papel. E o jornal faz tipo um som disso, mas só com um bocadinho mais alto. É uma oitava acima. O universo é flip. É flip. Que coisas é que estão lá escritas nos jornais e nas revistas? A letra. E as letras todas juntas dizem o quê? Temos que comprar muitas coisas, ler... Notícias sobre coisas que aconteceram, sobre coisas que vão acontecer... Eu já ouvi num jornal ou numa revista a dizer que a praia tinha água até às escadas. Eu já ouvi num jornal ou 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 num